Essa é para o mestre Gilberto Gil e também para você que anda buzinando pelas ruas. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão, o poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode não faz questão, se faz questão não consegue enfrentar o tubarão. Gente estúpida! O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, iê, 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 mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte, já seria a solução. Mas a usura dessa gente, iê, 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 já virou uma legião. Uou, 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 gente estúpida! Uou, 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 gente estúpida! Uou, 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 gente estúpida! Uou, 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 gente impacta! Benção Gilberto Gil! Tchau! Tchau!